Olá, para você que acompanha o portal Norte de Notícias. A Casa de Festas Curral Zeca Chibelão, localizado em Parintins, não vai mais ser leiloado, pelo menos por enquanto. A Casa de Festas é de propriedade da Associação Cultural Boi Bumbá Caprichoso, e é onde a agremiação realiza os ensaios para o Festival Folclórico de Parintins. O leilão foi suspenso nesta segunda pelo juiz Djalma Monteiro de Almeida, do Tribunal Regional do Trabalho, da 11ª Região. No despacho, o magistrado considerou um recurso apresentado pelo caprichoso e decidiu pela suspensão do leilão. Eu sou Anilton Júnior, do Portal Norte de Notícias.